E aí, sobreviventes, beleza? HF aqui trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje venho falar de Darker Skies, o novo jogo da pequena, mas notável desenvolvedora iSteel Arts Software. O jogo não é um AAA, mas parece ser muito bem feito e com um tema bem legal também. O universo do jogo se passa no mesmo de A Guerra dos Mundos, de H. Duelles, best-seller de ficção científica que originalizou o também sucesso de Hollywood estrelado por Tom Cruise. A história se passa no Pós-Guerra dos Mundos, onde você se vê na pele de Jack, um sobrevivente que tenta continuar sobrevivendo em meio ao caos deixado pela guerra, onde alienígenas remanescentes e humanos possuídos pelo longo período de exposição a ervas vermelhas, espalhadas na tentativa de colonização pelos extraterrestres, tentam matar quem estiver pela frente. O jogo tem uma pegada de terror típica dos desenvolvedores do game, responsável por outros dois jogos na mesma pegada, que são Welcome to Honeywell e Grey Skies, A War of the World Story. Esse último também é baseado na história de A Guerra dos Mundos. O objetivo, além de sobreviver, é tentar reconstruir um dado aparelho de raio de calor e acender novamente a chama de esperança que reconstruirá a civilização. Assim diz o site do desenvolvedor. Primeiramente, o que me chamou a atenção foi a história, porque eu sempre quis saber o que aconteceu depois dos eventos do filme, que eu assisti anos atrás. Depois, pelo baixo custo do game, que parece ser muito bem feito. A desenvolvedora Steelworks Software foi fundada em 2015 por um padeiro que resolveu largar seu trabalho na padaria para fazer games e o que começou como um holofote preso a uma câmera movendo-se por uma caixa cinza que eventualmente floresceu em Welcome to Honeywell, o primeiro jogo da desenvolvedora lançado para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Darker Sky será lançado dia 25 de agosto em todas as plataformas e está disponível em pré-venda para Xbox na Microsoft Store por R$ 67,45. E aí, sobre eventos, o que acharam? Pelo preço, talvez dê para arriscar uma pré-venda, mas eu ainda estou me decidindo. E vocês? Vão comprar ou aguardar o feedback dos desbravadores após o lançamento? Deixem aí nos comentários e não esquece de dar aquela voadora com os dois pés no peito do like para fortalecer o rolê e se inscrever se não for inscrito. Como de costume, deixo para vocês o trailer oficial e sem comentários. Fui! It was just over a year ago when they first arrived. We'd have never believed that we were being watched. Less so that they would come here. We put up a fight. But they had machines we couldn't comprehend. Huge fighting machines to spit immense rays of heat on command. No. We couldn't have won. We got lucky. We'll be right back. We'll be right back. A CIDADE NO BRASIL